Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A emoção de estar num estádio como esse. Gritos, alegrias e sonhos de quem quer ser campeão e de quem torce junto para vencer. Uma arena. No passado, as arenas eram palco de duelos, muitas vezes mortais. E não deixa de ser assim quando torcedores inflamados partem para a violência. O jogador Mané Garrincha, que também dá nome ao Estádio Nacional de Brasília, brilhou na década de 50, quando jogava. E mesmo depois, na inauguração deste campo em 1974. Os ânimos eram bem mais contidos. Época em que vir ver o time jogar era diversão e lazer em família. Eu fui conhecer um pouco mais sobre esse tempo e essas histórias. Música Registros históricos mostram que no início, o futebol, assim como a fundação dos clubes, a prática também era restrita à elite. O futebol no Brasil tem os clubes com mais de 100 anos, clubes centenários. O Ponte Preta de Campinas é um clube do século XIX, final do século XIX. Começam no Brasil no final do século XIX, mas profundamente elitizado. O futebol brasileiro nasce, embora hoje seja extremamente popular, no espaço na mídia, no espaço na sociedade brasileira, no início do século ele era fortemente elitizado, inclusive não se permitia a presença de negros no futebol brasileiro. Os clubes não aceitavam negros no futebol, embora seja grande parcela da população brasileira, seja negros e mestiços, não se aceitava. Era elitizado, era programa, mulheres indo com roupa de longos e tal, homens indo de terno, indo de gravata, indo de chapéu. Um esporte simples e barato, basta um espaço e uma bola. Por isso, o futebol começou a ser difundido mais e mais no século XX, ganhando popularidade e adeptos que antes nem sonhavam em participar pelas regras sociais vigentes. Só em uma década de 30, que o Vasco da Gama do Rio de Janeiro aceita negros no futebol, um episódio a marcar, inclusive o Fluminense até hoje é chamado de pó de arroz, em função de um jogador negro ter passado pó de arroz para poder jogar. O rádio tem um papel fundamental a partir dos anos 30, 40, anos 50. Ele tem um papel extraordinário porque era um meio de comunicação de massa no Brasil, a televisão só dos anos 50, né? Então, o rádio é que difunde o Brasil, que difunde para o Brasil o futebol. Música 1966. Foi em Anápolis, interior de Goiás, que seu torre esteve o primeiro contato com o futebol em um estádio. Aos 13 anos, ele ainda não torcia para nenhum time. Mas ali, numa partida entre Goiás e a Associação Atlético-Anapolina, onde o resultado foi 2x1 para o Verdão, nasceu a paixão, que hoje, 50 anos depois, o impede de usar a cor vermelha da torcida rival. Terminantemente proibido. Se eu pudesse trocar meu sangue por verde, eu trocaria. Porque quando eu enxergava e cortava os dedos, eu fazia assim, ó, Damaris, pra não ver. Fala assim, um dia eu falei pra minha esposa, ela até não gostou. Falei que eu troco de esposa, mas não troco de time, né? Mas é uma forma de dizer o tanto que eu amo o Goiás. É um amor incondicional, viu? No meio do caminho, a vida marcou uma falta contra seu Torres. Aos 49 anos, vítima de uma doença degenerativa, ele perdeu a visão. Mas nem isso o impede de acompanhar seu time, inclusive nos estádios de futebol. Eu chego no estádio, com meu rodinho, aí eu peço, o Goiás vai atacar pra lá ou pra cá? Aí falam, como eu sei a posição dos jogadores, eu como se eu tivesse uma televisão dentro de mim. Aí eu me concentro e vejo o... por incrível que pareça, eu vejo o gramado. Eu posso dizer então, seria correto dizer que o senhor assiste aos jogos de futebol com os olhos do coração? Oh, você foi bem demais, velho. Desta forma, com os olhos do coração. E por falar em estádio, seu Torres lembra com saudade de quando o clima nas arenas do Brasil era de paz e diversão. Como é que é? Nós frequentávamos o estádio, assim, na maior harmonia. É? Ó, Goiás Internacional, era assim, nós éramos assim, os rivais, assim, os povo Goiás e Atlético Goianiense. Não tinha briga. Já tava lá, lá? Lado a lado. E, tipo assim, é gente civilizada mesmo, né? Ficar tirando sarro e tal, que negócio, e ficar por aquele mesmo. Hoje, eu escolho, infelizmente, tem que escolher o time, mesmo no Campeonato Brasileiro. O Goiás tá na segunda, mas ele vai voltar. Então, você tem que escolher o time. Por exemplo, é... Não dá pra ir qualquer jogo? Não. Não dá. Porque o futebol ficou assim, são torcidas amigas. Goiás e Vasco, são torcidas amigas. Aí, nós vamos, sem problema nenhum. Às vezes, você quer assistir um outro jogo que as torcidas não batem? Eu não posso ir. O estádio Mané Garrincha foi inaugurado em 10 de março de 1974. De lá pra cá, ele foi palco de centenas de partidas, entre times nacionais e até internacionais. E quem acompanhou a maioria desses jogos foi o Kleiber Beltrão, que é narrador esportivo desde 1976, né? Perfeito. Logo depois da inauguração, você começou a sua carreira. Isso, dois anos depois. Agora, Kleiber, década de 70, 80, 90, era muito comum as famílias virem em peso acompanhar as partidas, os jogos de futebol. Como é que era o clima naquela época? Era um clima realmente familiar? Era um clima pacífico, de lazer? Sem dúvida. Era um clima muito gostoso, porque realmente não tinha ainda torcida organizada, não tinha rixa, principalmente aqui em Brasília. Não tinha, digamos, dois grandes times que rivalizassem suas torcidas. Era um clima de pouco público, até porque os estádios eram pequenos. Alguns eram até campos, não eram nem estádios. Na teoria, as torcidas organizadas formam associações que buscam a melhor maneira de apoiar o time, com bandeiras, cantos, pirotecnia, mosaicos e performances dentro e fora do estádio. O São Paulo Futebol Clube foi o time brasileiro que teve a primeira torcida organizada, em 1939, na Moca. Com o passar dos anos, os tempos de alegria e emoção deram lugar à violência e à apreensão. Preocupados, os pais deixaram de levar seus filhos aos estádios. E as famílias perderam o até então tradicional lazer. No Goiás, Força Jovem, Inferno Verde, os outros times também. Quando começou a subir essas facções, elas foram ficar violentas, ficaram violentas. E outra coisa, eu tenho quase que certeza que esses caras que são violentos, eles não vão para o estádio ver o jogo. Se perguntar, se você fizer uma entrevista com eles, não sabe falar do time dele. Não sabe. Eles vão lá para brigarem. Não havia regras para punir. De acordo com o narrador, também faltavam regras para os organizadores, o que era visto com desrespeito aos torcedores. O clima era um clima de amadorismo. Você, muitas vezes, tinha instituição que tinha um time no campeonato, mas não era um time chamado profissional. Era um time que representava, teve faculdade aqui de Brasília, que teve time já na primeira divisão. Então, era um clima muito mais familiar, um clima doméstico, onde o torcedor comparecia e ele não sabia sequer o que é que ele podia dispor a seu favor. Ou seja, não era estabelecido nem direitos e nem os deveres do torcedor. Exatamente. Então, ficava muito à mercê. Mesmo nostálgico, o seu Torres não desiste e sempre arranja um jeito de levar, sim, a família ao estádio. Nós vamos. Não, não. Nós vamos. Só que nós escolhemos os jogos para ir. Nós estamos sentindo falta de um curso da lei. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Final do século passado. Casos de violência e morte. Brigas em campo e pancadaria nas arquibancadas. A confusão se estendia até mesmo fora dos portões. Um vandalismo generalizado e mundial, com raízes no futebol europeu. Nos chamados hooligans. Verdadeiras organizações criminosas infiltradas entre torcedores ingleses na década de 80. No Brasil, o auge da guerra das torcidas organizadas aconteceu em São Paulo e resultou na extinção de uma delas. Mas isso também fez surgir regras. O estatuto do torcedor. Violência Futebol Clube. Dramática a situação do torcedor. E parece que já desmaiado. Nos últimos 25 anos, 253 pessoas morreram vítimas da violência no futebol. As brigas de torcidas começaram na década de 90. Como uma epidemia, se espalharam por todo o país. Quem não se lembra dessas cenas que correram o mundo? 20 de agosto de 1995. Final da Supercopa São Paulo de Juniores. Torcedores do São Paulo e do Palmeiras se enfrentam em uma batalha campal no estádio do Pacaembu. Resultado da briga generalizada. 101 feridos e 1 morto. O adolescente são paulino Márcio Gasparim da Silva, de 16 anos. A morte do adolescente foi um divisor de águas. Provocou uma mudança no comportamento das torcidas organizadas. Também gerou reação das autoridades. Foi um marco negativo para a história do futebol. Apesar de ter produzido efeitos importantes na questão da prevenção da violência. Ele chocou o mundo do futebol, chocou a opinião pública. E motivou justamente a produção de um documento que foi o resultado, o Estatuto do Torcedor publicado em 2003. No dia 15 de maio de 2003 foi aprovado no Congresso Nacional o Estatuto do Torcedor. A lei procurou proteger e defender os direitos do público nos estádios e ginásios esportivos. O Estatuto do Torcedor teve um papel importantíssimo. Ele criou procedimentos, ele criou regras, ele criou parâmetros justamente para que o poder público pudesse atuar de forma mais efetiva nas questões da prevenção da violência e os efeitos eles são perceptíveis. As federações e confederações esportivas foram obrigadas a divulgar a tabela de jogos e o regulamento dos campeonatos com dois meses de antecedência. A lei também garantiu maior rigor no combate aos preços abusivos de alimentos e bebidas dentro dos estádios. Todo torcedor ficou autorizado a recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, por exemplo. E para evitar a superlotação nos estádios e ginásios, todos os assentos deveriam ser numerados. As mudanças trazidas pelo Estatuto fizeram com que torcidas organizadas se adequassem às novas regras. Uma transição polêmica. A gente tem tido um bom diálogo com a polícia, porém foi um tratado igual animais, vagabundo, entendeu? Isso fere aquele bom torcedor, mulheres com revistas constrangedoras, desnecessárias, porém as coisas acontecem, então ela não tem sido coerente com o Estatuto, com a ideia de que seria o Estatuto do Torcedor. Estão querendo isolar as torcidas organizadas, igual a raça rubro-negra, Flamengo e Figueirense, o povão do Flamengo. A gente é referência da arquibancada querendo ter acesso a gente, a gente isolado por grades. Não vem de bebida nenhuma, nem suco, nem refrigerante, nem água para a gente, como se a gente fosse animais. Então falta, entendeu, a gente encaixar para poder a coisa dar certo, porque senão fica complicado. Apesar de estar completando 13 anos, alguns pontos importantes do Estatuto ainda estão no banco de reservas. Para Danielton, os agentes públicos responsáveis pela segurança nos estádios não fazem valer a lei. Falta preparação. É uma lei que foi sancionada pelo ex-presidente Lula desde 2003, então tem mais de 10 anos que está em vigor, mas poucos sabem trabalhar o Estatuto. É exemplo da própria Secretaria de Segurança Pública, alguns delegados de estádio, posso citar aqui de Brasília, não sabem enquadrar um torcedor violento dentro do Estatuto, por exemplo. Quando aquele torcedor violento que pratica alguma coisa ilícita dentro do estádio, ele não é enquadrado dentro do Estatuto. Então ele chega, por exemplo, na delegacia, que atende o Mané Garrinche, no caso a Quinta DP, e eles não sabem trabalhar o Estatuto. O torcedor sai de lá como não tivesse acontecido. Uns cobram a aplicação da lei, outros mudanças. A discussão voltou ao Congresso Nacional. Trazer o torcedor para o centro da decisão e ouvir dele opiniões que favoreçam a atualização justamente do Estatuto do Torcedor. O senador Hélio José, aqui do Distrito Federal, convocou aí uma audiência pública para debater justamente isso. Qual a importância, então, de ouvir o torcedor brasileiro, senador? Márcio, o brasileiro é um apaixonado pelo futebol, é a paixão nacional. E a gente está percebendo que hoje muitos dos torcedores, as famílias estão se afastando do dia a dia dos jogos por causa da violência nos estádios. E nós precisamos fazer esse debate com os cuidados necessários, porque também tem que se ver o lado, tanto da torcida organizada, e o lado das famílias que estão independentes que vão no estádio de futebol. O Estatuto já foi alterado em 2010 com o objetivo de trazer mais segurança aos estádios. A situação melhorou, mas ainda está longe de ser resolvida. Hoje, a Câmara analisa dezenas de projetos de lei que atualizem o Estatuto. O foco principal dos deputados continua sendo a segurança do torcedor. O problema é a demora em aprovar o novo Estatuto. O projeto principal é de 2011. Quando a gente vem discutir o Estatuto do Esporte, do futebol, aqui no Senado, a gente está atualizando esse processo que precisa andar, precisa sair das gavetas e garantir que o nosso povo possa ir com tranquilidade assistir a sua paixão nacional, que são os jogos de futebol. O Estatuto do Torcedor não foi feito somente para as torcidas organizadas. O Estatuto do Torcedor foi feito para todos os torcedores, seja ele qual for. Um atleta que já foi muito oracionado por grandes torcidas. Esse é o goleiro Paulo Vitor. Ele atuou no Fluminense e na Seleção Brasileira. E dele vem o anseio pela volta do futebol romântico. Assim como era antes. Assim como pode ser agora. Meu sonho como torcedor é poder, eu mesmo ainda, poder voltar ao estádio, levando meus netos, levando a minha mulher a sentar e ver um jogo bonito de futebol. Ver os torcedores vibrando dentro de campo sem aquela preocupação de violência. É você ver o futebol romântico. Isso é que a gente sente falta, é desse futebol. E a gente precisa ver isso de novo. Largar essa violência de lado, que não leva a nada, só leva a prejuízos, só leva a insatisfações. Então isso a gente não quer mais e nós estamos cansados de ver isso. Vamos dar um basta nessa violência dentro do futebol, dentro dos estádios. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Calmaria! As torcidas se fecharam para novos confrontos e passaram a comemorar mais e a trazer a família de volta aos estádios. Isso tudo ganhou reforço com a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil e com jogos aqui no Mané Garrincha, em Brasília. É, mas nada impediu novos episódios de violência. Por isso, a esperança está nas novas gerações, com exemplos dentro de campo. Eu fui visitar uma escolinha de futebol onde são formados os futuros jogadores. Uma paixão brasileira. O futebol mexe com as emoções desde cedo. Ah, é um esporte muito bacana. Quando o futebol tem isso da alegria, da diversão, do drible, fica muito legal. É uma brincadeira bem divertida que eu amo. O futebol hoje é o esporte mais popular do Brasil e para muitos é quase uma religião. Segundo pesquisa Ibope, realizada em 2012, é a maior paixão dos brasileiros e envolve 77% da população. Por isso, o Brasil é conhecido como a pátria de chuteiras ou o país do futebol. Mas tanta paixão não impede violência, nem cenas de vandalismo e brigas nos estádios. E para combater os excessos, além da legislação, se investe também em educação e mudança cultural. O componente cultural, ele deve ser analisado e deve ser sempre estudado para que você possa chegar a um denominador comum, a uma solução efetiva. E aí não é só a questão cultural do Brasil, mas quando se trata de futebol, você tem ali características que são comuns em outras nações também. Na Inglaterra, nós tivemos os hooligans durante a década de 1980, que aterrorizavam as partidas de futebol. É um país de primeiro mundo, um país civilizado, mas quando estamos diante do futebol, ou seja, um esporte coletivo que mexe com a paixão do torcedor, a origem acaba sendo a mesma. Eu acho que a questão de conscientização dos torcedores é de que o estádio é um espaço para a torcida, para você torcer, para você se encontrar com outras pessoas. Tem que ser um espaço harmônico, não pode ser, ninguém vai para o estádio, não acho que seria concebível a gente pensar em ir para o estádio para buscar uma confusão. A gente vai para torcer, para ver o nosso time, para cantar, para estar com o colega que está vestindo a camisa, o torcedor que está vestindo a mesma camisa que você. Segundo o ranking da FIFA, a torcida do Flamengo é uma das maiores do Brasil e do mundo, com 33 milhões de pessoas. A do Corinthians é a quarta, com 24 milhões. Leonardo é embaixador do Flamengo e responsável por dar suporte às atividades do time na capital federal, o que inclui o clube e também as torcidas. Para ele, que vive de perto a rotina do futebol, se antes as famílias deixaram de ir aos estádios com medo da violência e desrespeito, hoje, depois da criação do estatuto, a realidade é outra. Eu acho que sim, na verdade já voltou. Nós temos hoje a grande presença das famílias nos estádios. Nós temos também famílias nas torcidas organizadas. Então, assim, e as torcidas organizadas de Brasília, do Flamengo, elas conseguem conviver em harmonia. O estatuto, ele trouxe hoje, ele traz hoje credibilidade para o esporte, não só para o futebol, mas para o esporte em geral. Todas as modalidades que tem uma reunião de pessoas, toda modalidade esportiva que tem uma reunião de pessoas de plateia, de torcida, o estatuto do torcedor hoje, ele é o livro de regra para esse evento. Então, assim, ele traz credibilidade em termos de transparência, de acessibilidade, segurança para o torcedor. Então, de modo geral, ele veio para contribuir. Para este advogado, o estatuto transformou em torcedor todas as pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas com o jogo, independente de irem ou não ao estádio. Outro ponto importante foi estabelecer direitos e deveres. Torcedor não é só aquele que compra o seu ingresso e vai no estádio, mas todo aquele que está envolvido com o próprio jogo, com a própria partida em si. Então, você, consumidor, que está na sua casa assistindo uma partida de futebol, você também está amparado pelo estatuto do torcedor. Então, ele é muito mais abrangente. O estatuto do torcedor, quando assegura direitos, mas ao mesmo tempo estabelece deveres para esse torcedor, ele é fundamental nesse sentido. O torcedor também tem deveres. O estatuto do torcedor prevê no artigo 13 que o torcedor não pode entrar no estádio portando objetos ou tendo consumido substâncias que aumentem a violência. Mesmo com o estatuto, a violência persiste. Recentemente, um quebra-quebra após uma partida entre Palmeiras e Corinthians, em São Paulo, deixou uma pessoa morta e vários feridos. Por causa disso, até dezembro, os clássicos entre times paulistas agora vão ter torcida única. E é sempre bom lembrar que a mudança de comportamento, a educação, começa exatamente aqui, dentro do campo. O Vitor é professor de uma escolinha de futebol aqui no Distrito Federal. E uma das ideias que é passada para os alunos é exatamente essa, né, Vitor? De que futebol e violência não tem nada a ver. Exatamente. Aqui na escola, acima de tudo, a gente preza pelo respeito, pela educação dos alunos. Então, uma das regras que nós temos aqui é justamente jogar um jogo leal, sempre com respeito entre os outros jogadores. A gente evita sempre palavrão, geralmente quando a gente escuta um palavrão é pênalti. Então, a gente já vai educando eles dessa maneira. E, pelo visto, os meninos aprenderam direitinho a lição. Eu acho que acaba com a alegria do futebol. A gente sabe que isso não vai levar a lugar nenhum, que o futebol é alegria, é diversão, não é briga. É para brincar, essas coisas assim, para jogar sério, mas não brigar assim, entrar com carrinho, essas coisas assim, entrar na canela. Para o treinador, além da orientação na escola e em casa, a mudança também é necessária por parte dos atletas, já que eles influenciam torcidas e as próximas gerações de jogadores. O jogador excita isso dentro do campo, né? Então, com violência, empurrões, a gente vê que isso pode afetar também o comportamento do torcedor. E muitas vezes, vice-versa também, você vê se o torcedor lá fora está muito agitado. Infelizmente, às vezes, isso afeta o jogador mesmo. Para seu Sebastião, que acompanha o neto nos treinos, na escolinha, a conscientização é muito importante. Ainda existem pessoas agressivas no esporte, mas a tendência é de evoluir e de melhorar, porque a conscientização hoje dos pais, das crianças, tem melhorado bastante. Ao longo dos últimos 13 anos, vários mecanismos, como a cartilha do torcedor e a criação de novas leis, surgiram para trazer mais segurança e ordem ao esporte nacional. Mas ainda é preciso avançar. Eu acho que é possível, até mesmo hoje você tem uma comissão de juristas no Senado Federal que está encarregada de elaborar uma nova lei para o esporte nacional. Então, isso pode ser aprimorado e aperfeiçoado. O importante é dizer que, desde 2003, nós percebemos que há, sim, um aumento significativo de melhorias. Melhorias não só em relação à segurança, como garantia para o próprio torcedor, enquanto consumidor. Então, existe uma corrente ali, é interessante, e nós temos leis que vão sendo sancionadas. Com os avanços e a mudança de comportamento e de cultura, aos poucos o esporte volta a conquistar seu posto de origem na sociedade, o de ensinar e divertir. É algo que é dinâmico, essa relação do torcedor, do torcedor consumidor com o espetáculo esportivo, é algo muito dinâmico e vem mudando com o passar dos tempos. E a Copa do Mundo de Futebol de 2014 nos deixou esse legado. Ou seja, que é possível você ter torcidas adversárias no mesmo local, consumindo sua cerveja e que os episódios de violência foram pouquíssimos e, quando aconteceram, foram imediatamente coibidos. Essas pessoas que vão para o estádio para discutir, para brigar, para arrumar confusão, para atrapalhar aquele que vai para assistir o espetáculo, para curtir o seu time, para levar a família, para realmente se entreter, essas pessoas estão cada vez mais excluídas desse meio. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem uma geração vindo por aí que vai poder aproveitar mais ainda o espetáculo. Antes e depois da lei, aqui se acompanham os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe, mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. Não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho